E aí, friends? Imagina você sabendo muita matemática e se depara com essa questão. Só duas opções, let it be 1, let it be 2. Qual você marcaria? Vamos nessa. Vou deletar aqui e passar a base pra você. Olha qual é a base. Se liga, raiz cúbica de 8 é o quê? 2, né? Que raiz cúbica de 8 é o mesmo que 2³, aqui vai embora, deu 2. Agora, se eu perguntar a você quanto é raiz cúbica de 16, Sandro, o que eu faria? Tá aqui, ó. É o mesmo que raiz cúbica de 2³, que é 8 vezes 2. Olha o bizu. Aqui o 2 sai da raiz, ficando 2 raiz cúbica de 2 que ficou. Se eu quiser voltar esse 2 aí ao néctar supremo pra dentro da raiz, é só você elevar o expoente igual ao índice. Isso mesmo, ficando raiz cúbica do 2 que estava lá dentro, vezes, quando esse volta pra raiz, ganha o expoente igual ao índice. E aí eu tenho tudo igual a quê? Esse raciocínio que eu vou trazer pra cá. Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2. Olha o que eu vou fazer. Trazer esse 2 pra dentro da raiz. Ah, Sandro, então vai ficar raiz quadrada de raiz cúbica de 2 que multiplica 2³. Isso mesmo, que multiplica. Aqui eu vou trazer também pra dentro. Lembrando, aqui é raiz quadrada, o índice é 2. Então vai ficar raiz cúbica de raiz quadrada de 2 que multiplica esse que entrou. Entrou, fica o quê? 2². Dividido por 2 elevado a 6. Sandro, mentira! Eu te digo a verdade. Aqui deu bom. Sabe por quê? Aqui o índice é 2. 2 vezes 3, 6. Vai ficar raiz de índice 6, 2 vezes 2³, 2 elevado a 4. Que multiplica raiz de índice o quê? Também 6. 3 vezes 2, 6. Raiz de índice 6 de 2 vezes 2², que é o quê? 2³. Sandro, deu bom? Vai ter que dar a frente. Sobre 2 elevado a 1 sobre 6. Sandro, e aqui? Como é que vai ficar? Posso unir, né? Aqui eu tenho o mesmo índice produto. Eu posso botar raiz 6 de 2 elevado a 4 vezes 2³. Você sabe que produto de mesma base, o quê que faz? Repete-se a base e soma-se os expoentes. 2 elevado a 7. Mas o quê que eu vou fazer? Eu vou botar 2 elevado a 6 vezes 2. É a mesma coisa. Dividido pelo quê? Lembra? De potência para passar para a raiz, o que está na sombra embaixo do telhadinho vai para o sol. O que está no sol em cima vem para a sombra. E aqui é raiz de índice 6 de 2. Sandro, mentira! Eu te digo a verdade. Já foi, friends. Aqui sai da raiz, ficando 2 que multiplica. Raiz de índice 6, 2 aqui dentro. E aqui raiz de índice 6, 2. Foi embora? Tira, tirei. Deu o quê? 2, friends. É isso. Deu a letter B, que é a fabulosíssima. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo para o máximo de friends. Que friends ajuda friends sempre. E lembre-se, a plataforma dicademat.com.br esperando você com o curso de matemática perfeito para a sua aprovação. Dá o print, o quadro é seu. Valeu, friends!